Hoje à tarde foi realizada a sétima edição da Hora do Mamaço no Parque Cidade da Criança com o tema Empoderar Famílias. A programação de 2019 foi voltada para a conscientização da sociedade sobre a importância da amamentação. A programação que faz parte da Semana Mundial do Aleitamento Materno é promovida pelo coletivo Mães Baré e neste ano contou com a participação de outros movimentos maternos, além das secretarias estadual e municipal de saúde. Nossas maternidades estão envolvidas no sentido da conscientização social sobre o processo de amamentação. Nós estamos aqui com várias maternidades, inclusive com as mães, fazendo essa divulgação do que é o ato de amamentar. Fernanda é mãe do pequeno Miguel de três meses. Ela está à frente da organização do evento pela primeira vez e falou sobre o significado da amamentação para a sociedade como um todo. Mobilizar a sociedade civil, primeiro, para desmitificar a questão da amamentação, segundo, promover incentivo para que todas as pessoas, como componente da sociedade, se impliquem com a amamentação. Já para a Greciana, de 20 anos, mãe da pequena Isi, de três meses, o evento é de suma importância, porque as mamães ainda enfrentam preconceito por amamentarem público. Eu acho importante, né, para influenciar outras mães participarem, porque tem muita gente que não sabe que tem, né, tipo, não divulgam tanto e ajudam a empoderar as mães, né, a participarem. Muito legal a ação. Olha só, o Instituto Ambiental do Amazonas notificou o extinto hotel tropical para que apresente, em até cinco dias, um documento garantindo a segurança técnica e a alimentação para mais de 200 animais silvestres que estão no espaço. Até lá, as visitas ao zoológico estão suspensas. O fechamento do hotel repercutiu nas redes sociais. Logo, surgiram boatos de que os animais do zoológico estariam sendo maltratados. Por causa da falta de comida para as espécies, ONGs de proteção aos animais pediram doações. A notícia chamou a atenção de autoridades de outros países. A situação tomou proporções já ultrapassando o nível nacional. Nós recebemos, inclusive, ligações da Bélgica, de outros países, querendo entrar na ação de ajuda dos animais do tropical hotel. Nesta sexta-feira, órgãos de fiscalização visitaram o hotel e não encontraram nenhuma irregularidade. Eles estão dentro das condições legais, dentro das condições de que os animais têm que ter dentro de um zoológico, eles estão dentro de condições adequadas. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas notificou o Tropical Hotel, que deve apresentar em até cinco dias, um documento garantindo a segurança técnica e alimentação para os mais de 200 animais silvestres que existem no espaço. No próximo dia 12, será realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado para discutir o assunto. Após a apresentação deste documento, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas vai avaliar se há ou não necessidade de transferir esses animais para outras unidades de preservação aqui do Amazonas ou até mesmo para zoológicos de outros estados do país. O zoológico vai fechar, eles vão fechar, vão encerrar as atividades aqui e vão destinar esses animais para outro lugar. É uma possibilidade. Agora sim, aqui no Amazonas, o CETAS, o SIGS e o IBAMA não têm condições de receber mais animais porque já trabalham em condições precárias. As visitas ao zoológico seguem suspensas. Caso o hotel não tenha condições adequadas de manter os animais, pode ser necessário um plano que defina a destinação dos animais. Nesse caso, as atividades teriam que ser encerradas em até 15 dias. Olha só, um projeto da Universidade Estadual do Amazonas disponibiliza próteses para pacientes que perderam algum membro do corpo. Apesar do benefício e da gratuidade, a procura é pequena. Esta mulher que não quer ser identificada perdeu um dos dedos das mãos num acidente de carro. Soube do projeto e compareceu ao laboratório da UEA e ganhou sua prótese. Moisés tem 64 anos, retirou um tumor da face. Por isso, precisa de uma prótese, inclusive de toda a arcada dentária. A filha soube do projeto na Fundação Secom. É um projeto muito bom, muito maravilhoso, que o Secom encaminhou a gente para cá, porque a dificuldade é muito, mas está aí. Graças a Deus, nós estamos lutando essa doença com o meu pai, essa prótese que já foi adquirida, já ganhamos. O projeto existe desde 2014 aqui na Universidade Estadual do Amazonas. Cerca de 10 novos pacientes são atendidos todos os meses. Esses atendimentos ocorrem nas sextas-feiras e durante os outros dias da semana acontece o trabalho no laboratório, como essa prótese aqui, que é confeccionada em silicone. É feito o trabalho de moldagem, pintura e também maquiagem. A clínica da OEA serve de laboratório para os alunos de odontologia e todo o tratamento é gratuito. Nosso trabalho encaminha os pacientes que vão necessitar as próteses depois de sofrerem algum tipo de mutilação pela própria doença e pela cirurgia. Agora, como é que funciona o atendimento? É uma vez na semana e o que ocorre nos demais dias? Nós temos o atendimento toda sexta-feira de manhã, em que a gente está aqui junto com os pacientes, fazendo os procedimentos de moldagem, prova, etc. E durante a semana nós trabalhamos os professores junto com os alunos na parte laboratorial. Essas próteses demandam bastante trabalho de laboratório, maquiagem das próteses, escultura dessas próteses. Então, nós trabalhamos pelo menos mais três vezes por semana nos bastidores. Tem muitos pacientes que não sabem que existe esse projeto de extensão aqui na OEA. E ele existe e essas pessoas geralmente se escondem por causa da modificação, as pessoas olham de forma diferente. Então, esse trabalho que a gente faz aqui traz uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Eles conseguem viver um pouco melhor, socializar com a família, socializar com outras pessoas, de uma forma mais humanizada. Há uma semana para o Dia dos Pais, muita gente está em busca do presente ideal. Bom para o comércio, que este ano espera um aumento nas vendas de pouco mais de 2% em relação ao ano passado. Vendedores gritando para chamar a atenção dos clientes em uma das ruas mais movimentadas no centro da capital. 50 reais. E aí você está pensando em comprar o quê? Uma camisa, uma calça. Para uns, nada de roupas. Eles queriam tecnologia. Ele pediu o celular, né? Vou agora pesquisar. É, mas tem alguns pais que vão dizer assim, meu filho, não precisa comprar esse presente. Foi o que aconteceu aqui com o Luiz Paulo. E você resolveu fazer o quê, Luiz Paulo? É, o meu pai falou, ó, não, tu já está aqui, já é o maior presente, né? Mas, como nós temos a mão infinita no nosso coração, estou aqui buscando um presente para o meu pai porque ele merece, né? É o maior pai que existe no mundo. Quem se aventurou com as crianças teve que dar uma parada para o lanchinho. Depois, já sabia o que iria procurar para o pai. Preço baixo e bom atendimento. É, deu uma parada para um lanchinho. Isso. O presidente da CDL ressaltou que esse ano houve um crescimento nas vendas, que deve chegar a mais de 2%, um pouco mais em comparação ao ano passado, que foi mais de 1%. Nós temos aí em torno de 76 milhões que devem ser comprados para o Dia dos Pais. Nós temos a média do presente, que vai ser em torno de 96 reais, pouco melhor do que o ano passado. Presente também foi para quem estava desempregado. Nesta rede de calçados, contrataram pessoas para todas as lojas. Aumentou um pouco, né? De 15% a 20%. Tivemos que fazer contratação também de funcionários, não só nessa loja, mas em todas as lojas do grupo. Segundo a pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logistas, as roupas ocupam o primeiro lugar no ranking de presentes mais procurados. Em segundo está a perfumaria, em terceiro calçados, quarto celular e quinto almoço ou jantar. Já vou começar a procurar o meu, né? E olha só, o Manaus Futebol Clube enfrenta o Jacopiense da Bahia na Arena da Amazônia pela Série D do Brasileirão. A partida já está nos 37 minutos do segundo tempo e o Manaus vai vencendo a partida por 1 a 0. Com esse resultado, o time amazonense vai se classificando para a final da competição pela primeira vez na história do clube. E mais uma vez, com o show da torcida que levou o estádio a mais de 20 mil pessoas. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e um ótimo fim de semana. Fica agora com o SBT Brasil. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho